Não tem problema, entrega o teu coração e a tua vida, porque ele pode resolver, amém? Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Este é o vencedor de a vida, Senhor. Deus, Deus. Eu quero que a glória, Senhor, eu quero que a gente mexa agora. Ajuda-me, Senhor, a seguir o caminho santo que tu preparou para mim. Estou cansado e tarde para, já não tenho mais direção, mas mostra-me. Meu pão da leve, estima a mim. Faz viver outra vez. Ajuda-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Transforma o meu coração, pra que eu possa ver, tua glória outra vez. Só quem deseja ver a glória do Senhor, Jesus, no dia. Tenta a vida pra ele, meu coração, abra pra ele, meus amores de nome, Jesus. Jesus. Eu também santo que tu, meu camino para mim. Jesus. Estou cansado e quase parado, já não tenho mais direção. Mas mostra-me o que eu faço O fardo é o meu celular Me faz viver outra vez Ajuda-me, Senhor Ocorre-me, Senhor No meu clamor Só no meu coração Para que eu possa ver Tua glória eu também Ajuda-me, Senhor Ocorre-me, Senhor Onde o meu clamor Onde o meu clamor Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia Sinta a presença Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Ajuda-me, Senhor Aleluia, Aleluia Ajuda-me, Senhor 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 Amém, querido?